Para! Não há roxado. Cara, por que vocês não vão para o bomb? Você estava no ca... Mais um, mais um, mais um. Caminhando, caminhando. É sucedida. Blacklist venceu. Vai ver, maninho. Vamos fazer isso de novo. Agora é Bia. Passa um A. Dois... Três... Vai um travando o outro. Tá bom, Bia? Não, não. É, pode tá. Nossa, estou muito cego. Vou deixar a costa dele. Peguei um costa. Fundo A. Ai, ai, tem outro fundo A. Cara, por que você não vai rir? Por que você não vai rir? Ele deve ter... Ele deve ter te matado igualzinho. Cara, que filho da... Ele tá lá em cima aí, cara. Não, tá legal. Eu não sou eu, maninho, maninho. Não sou eu, maninho, maninho. Não, não sou eu. Aaaaaaaaaaaa. Mata. Vamo acabar logo com isso. O Mikael tá sempre aí, mas ele é chato, mané. A gente tá aqui todo dia. Tá, tá sim. todo dia que você me ignora o seu mal é esse mas eu não chamei aqui pra gente o MG TXMG ele veio pulando pudeu vou morrer cara você não sabe onde é o Beno é viado é entendendo a base eu acho viado eu tô muito louco eu vou bangar mané bang aí mata só tem dois vivos cara tu ignora o cara porra mas tá aí também tá aí ah cara não arruchado cara porque vocês não não vai para o bomb você tava no caminho do ar aí mesmo mano mano só tem idiota procurando o zp mais barato que a z8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com meu cupom acesse a descrição olha o smoke bota 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 ô abacão bota E aí E aí E aí Olha 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 o do não tem mais aí na janela não tem ninguém lá no B a janela tá enxergando algo tem as duas tem a coleção das duas em o o ó ó ó janela janela ele correu lá fora correu tá enxergando algo tu vai fazer essas missões pra ter a a bater classe não tem isso fica em prêmio cara tá fogo no buraco é a cara é a tô contigo bomba avistada bomba avistada basear tá por meio o fundo ele tá jogando de fuzil sofrendo com ascilações em seu ping no ping lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho a plataforma também oferece a ferramenta turbo games e o boost fps onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor acesse a descrição e utilize o meu cupom aqui o 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 é um cara e 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